O que faz o que decide, vou parar, só mais onde eu vou Olha a música do meu amigo aqui, ó Olha, olha lá, olha lá Olha só mais hoje e amanhã, vai parar? Olha lá, olha o peito aqui Olha aí, é um criota, vai ver O que faz o que faz o que decide, vou parar, só mais onde eu vou Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Eu sou meu bebê mais tempo no meu Olha a música, cara, vai dançar? Vou parar, vou parar, vou parar Qual que é o teu apelido? Que custo pede, cara Fala, cara Sabe o que faz mal e tá tomando Só mais hoje e amanhã, depois vai parar, né? Vai parar, vai parar Decidiu, vai parar? Não dá, não dá, né? Já fiz uma promessa e quiser me ajudar Você também, né? Eu já fiz uma promessa e quiser me ajudar Eu só vou beber mais hoje e amanhã Olá, vai parar, né? Vai, né? Olha pra minha cara aqui Tchau.